O amor pelo piqui é tão grande que a dona Maria tem receita para ter ele em casa o ano todo. Eu pego o piqui, põe na panela, só na água, deixo ele ferventar uns 5 minutos, aí depois eu desligo o fogo, põe para escorrer e põe no saquinho de plástico e coloco no freezer. E foi a conta certinha, hoje ela está levando uma nova remessa para casa. Na banca que o Giovanni trabalha, o preço está atrativo, sai 5 reais a lata, isso porque compra em grande quantidade. E não para de chegar cliente, tem até drive-thru de piqui. O Wilson chegou de moto, levou para o restaurante em que trabalha, lá não pode faltar. Inclusive eu passei o telefone deles aqui, lá para o meu chefe, ele já comprou 250 quilos deles. Do final de setembro a outubro, o piqui vem do Tocantins. Em novembro, entra os de Goiás, da região norte, Crixás, Porangatu. Depois, chega o mineiro, que segue até março. Para mim é o mesmo sabor, o que muda mais é a do Mato Grosso, Fânia, Xingu, Minas. Só nesta banca, numa tarde, foram vendidos em média 250 quilos de piqui. Achou o número grande? Pois é muito maior. Cerca de 6 mil são espalhados por diversos pontos da cidade e não sobra nada para ser revendido no outro dia. O pessoal gosta tanto de piqui por aqui, que nesta carretinha tem cerca de 40 quilos. E todos devem ser comercializados até o final do dia. E olha que esse ano, na Seasa, por exemplo, ele chegou mais caro. O ano passado, nesse mesmo piqui, nesse mesmo período, ele entrou em torno de 70 reais. Esse ano já chegou a 90 reais. Mas a tendência sempre é de queda gradativa até atingir os seus 40, 50 reais em uma caixa. O mercado do piqui vai muito além do in natura. Nessa loja que o Lucas trabalha, tem o enlasca, em creme, óleo de piqui, molho e até os gigantes. Ah, e licor também. O sabor exótico ganhou o mundo. Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Portugal. O pessoal busca muito porque a gente tem muito brasileiro fora, né? Então eles acabam fazendo amizade com o pessoal de lá, comentam sobre a comida típica aqui do nosso estado. E sabe quem não gosta de piqui? Ah, é pra acabar com os piquis do Goiás, não é? Goiano que é goiano, ama até o cheiro. Hoje a gente brinca que a gente tá cheiroso igual um caminhão de piqui.